Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tá dela, vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinhas é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tá dela, vai E as casinhas é baile de favela E as casinhas é baile de favela Váile de favela de crise especial e os meus caras aqui para fazer o jogo vamos fazer, vai começar assim, vai ser 5 rodadas e cada um vai falar uma palavra não pode gaguejar e nem repetir a mesma palavra no fim ele vai apagar o mico e é isso aí eu converso com o Alisson arroz feijão arroz de novo você ficou com a roupa a ufa ai é 5 rodadas, tá ligado? eu já pulo na bola você perder mais meu coração não ta amigo aqui, vamos perder na bola vai 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 batata cadeira frango colchão eita mole dura eita mole eita mole eita mole cai não, não vale repor que cabe é o nome do time ele tem que for ao time do bagulho Vale, conte então. Perdeu uma. Ah, tá um a um. Nossa, tá um a um a um a um a um. Calma aí. Só começar? Pode. Janela. Cenoura. Ventilador. Night. Eterraba. Cadeira. Pinto. Cebola. Porta. Cadeira. Tomate. Computador. Cama. Não. Um, dois, um. Vou fazer dois, mano. Cê é louco. Eu tô tremendo. Agora é a quarta rodada. A quarta rodada, mano. Tá doido? Frango. Pinto. Boné. Galinha. Buceta. Camila. Frango. Pelo. Hello darkness, my old friend. Perdeu. Perdeu. Eu sou meio fã desse barulho, mas eu vou embora. Agora é última rodada, mas não tem... Vem cá, cachorro. Vamos lá brincar no bagulho. Ó, como é cinco rodada, eu só perdi um mil e ele três, e ele uma, e agora é a última rodada. Se eu ou ele perder, ele daqui já tá fudido do mesmo jeito. Então, quer ir ainda? Essa coisa, eu vou ganhar essa porra. Eu vou ganhar frango. Mas como cê vai ganhar, senão que é a última rodada? Então já era no bagulho, tio. Ele perdeu. Agora que ele perdeu, ele vai fazer um mico, tá ligado? Mico, mico. Mico Leão Dornado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinche pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive com a pra cá. Por que não fumar ainda? Mancha depois de fumar. Que agora que ele vai cumprir o bagulho que ele perdeu, ele vai comer o ovo. Tá aqui o ovo, ó. Ovo de galinha. Bicho é hardcore mesmo, cuzão. Caralho, o Whey Potain, mano. Tá ligado? O Whey Potain. O Whey Potain. O Whey Potain. E aí, vai salvar o meu pai lá, caralho. Tá ligado que agora o bagulho ficou louco. Ele cumpriu o desafio. Ele é um viado aqui. Ele é um viado. Vocês vão falar, eu sou homem. Se liga que agora nós vai ali. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Aqui está o camaleando. Aqui está o Magneto Teramonda aí. Aqui está os caras. Porri, pá. Um vagabundo, outro. Falou o que? Ah, falou o que? O que é o que? O que é? Esse aí foi o vídeo. Galera, se você gostou, você dá um like. Se inscreva no meu canal aí. Vai estar na descrição. E é nóis. É. O Calhão não tem canal, né? Tem. Mas não faz vídeo. Ó, fala aí. Novo canal aí, presenciando que é o... Ai, meu peito. Que ali é o Muriçoca. Vai estar na descrição aí, também. Vai começar a fazer vídeo. E é nóis. Agradeço... Ó, agradeço também os inscritos que eu ganho aí. Tudo fortalecendo. Falou, gente. Ah! Ah! Ah!